Olá para você que acompanha a TV Assis City, hoje a gente está no cemitério municipal de Assis, porque amanhã é dia de finados e aí a gente veio conferir como que estão os preparativos aqui para essa data tão importante. Ao meu lado está o secretário de obras, o Clóvis Marcelino e também o Fabiano Cavalcanti, que é o administrador do cemitério. É um prazer recebê-los aqui hoje, a gente veio estar com vocês aqui e hoje a gente está num lugar que é um dos lugares mais visitados aqui, Fabiano, que é a Capela do Prudencinho. Exatamente, é uma das primeiras, é uma setora que é bem visitada aqui no cemitério municipal de Assis, um rapaz que ainda morreu, jovenzinho e hoje muitas pessoas acabam vindo aqui, também pela proximidade do cruzeiro, as pessoas então acabam vindo aqui visitando a capela, então realmente é uma capela, uma das capelas é um dos túmulos mais visitados aqui do nosso cemitério. E quem que é o responsável, né, que acaba cuidando aqui dessa capela? Bom, aqui nós temos na realidade duas famílias que acabam cuidando dessa capela e entre eles, eles acabam se revezando, né, que são cuidados às vezes da limpeza, o pessoal mostra que eles acabam vivendo, mas também as famílias também acabam passando por aqui, fazendo a limpeza desse local e a gente na realidade também tem ali todo o respaldo para eles, inclusive a pintura daqui, no começo do ano, foi eles mesmo também que fizeram, e assim eles têm cuidado e zelado desse espaço aqui, tendo em vista que a gente não tem o conhecimento dos familiares do prudenciamento. E o pessoal vem a se interpela, coloca flores, faz pedidos, eles atribuem ao prudencinho a essa questão de fazer alguns milagres, alcançar algumas graças? Nessa questão de ver a gente tem encontrado aqui na capela algumas alusões a isso, mas a igreja católica também não reconhece essa questão, essa discussão dele, mas que na realidade a gente tem encontrado sim graças alcançadas, alguns pedidos feitos por ele, a queima de vela acontecia no interior da capela, foi orientado para que não fosse feito dentro da capela a queima das velas, a queima da vela hoje é feita fora da capela, mas a gente tem encontrado sim na realidade algumas coisas nesse sentido, algumas pessoas agradecendo ele por alguma graça, por algo alcançado. Maravilha, então a gente vai seguir, a gente está ao vivo, então a gente vai seguir até um outro túmulo que é bastante visitado aqui, que é o do Padre Davi, correto? Correto, Padre Davi, Monsenhor Davi, Padre Davi Corso, foi um dos padres pioneiros de nossa cidade, e realmente hoje a igreja tem um processo também de reconhecimento das graças que tem alcançado, e é a primeira sepultura nossa que está localizada próximo da administração. Então vamos lá, enquanto isso, vou conversar aqui com o Clóvis, Clóvis, a gente está conferindo algumas obras que estão sendo realizadas aqui no cemitério, e uma delas é o novo acesso que o pessoal vai ter para poder visitar aqui os seus entes queridos. É, houve uma preocupação muito grande por parte da administração, e por isso a incumbência em cima do Fabiano, para que nós pudéssemos estar munindo o cemitério de benfeitorias para acolhimento das pessoas que vêm aqui reverenciar os seus mortos, né? Haja vista que amanhã nós temos uma previsão de aproximadamente 30 mil pessoas que deverão estar passando por aqui. Então, é um público considerável, e nós temos a obrigação de prepararmos esse ambiente para que ele seja bem recebido. Dentre as obras que foram feitas, as quais estão inclusas aqui dentro, as limpezas, reconstrução de guias, reconstrução de pavimentos, as podas das árvores, né? Também nós estamos efetivando a travessia da linha ali, que é o prolongamento da Rua Osvaldo Aranha, porque é uma rua de acesso aqui para o alto da Vila Glória, e as pessoas teriam que estar fazendo toda a volta pela Rua Virida Glória, saindo pela rotatória aqui da Joveira, e subindo aqui da Joveira, e subindo aqui para o cemitério. Nesse caso aqui, há uma economia enorme de trajeto e facilidade para essas pessoas que vêm, tanto de veículos, quanto também a peste, porque elas estariam passando aqui pela travessia da linha, que é então o prolongamento da Rua Osvaldo Aranha, e aí me corrija, Fabián, se estiver errado, é a João Pasquarelli, que é a continuação aqui. Então, vai facilitar enormemente esse fluxo e esse acesso dessas pessoas aqui, nesse local do cemitério, nesse dia de finados. E essa abertura, ela vai ser permanente, pessoal, não só para o finado, mas para as próximas datas, próximas visitas? Essa é uma questão que nós temos já trabalhado desde o início da gestão José Fernandes, que é, como o prefeito bem fala, o destravamento de pautas. Então, nós temos destravado o nosso município, em todas as passagens de importância, como nós já tivemos no centro da cidade, como nós já tivemos lá no Colina, como nós já tivemos aqui na Vila Glória e agora esta passagem aqui também. Então, nós temos, assim, uma facilitação desse fluxo, um destravamento mesmo de pauta, para que haja uma circulação muito mais tranquila e segura para a população. Então, isso vai permanecer, sim. É definitiva, já foi feita, a interligação está sendo feita, até porque nós temos pleno conhecimento de que, infelizmente, não teremos mais a reativação desse ramal ferroviário que, fora, muito importante, inclusive na criação e formação do nosso município, mas que não mais entrará em operacionalidade. Maravilha! E a gente está acompanhando também, né, a movimentação do pessoal que já está aqui e alguns já vieram se antecipar, fizeram três abestumos. Quantas pessoas estão aguardadas aqui amanhã, Fabiano? Bom, o cemitério estima aí uma visita aí de as pessoas que vieram passar por aqui, aproximadamente 30 mil pessoas que devem realmente vir, fazer a visita, visitar os tumbos dos seus familiares e, realmente, aí vai ser essa estimativa que a gente aguarda. E, para isso, nós estamos adotando, nós vamos dotar de infraestrutura do cemitério para que a gente possa receber essa demanda. Ao longo do cemitério, nós vamos ter 10 banheiros químicos para poder atender toda essa demanda de população. Nós conseguimos uma parceria junto com a Sabesp, um bebedouro. Esse bebedouro também vai ajudar muito as pessoas, porque, na realidade, nós vamos ter condições de dar uma água gelada para que as pessoas visitantes realmente se sintam bem acolhidas. Lembrando também que nós vamos montar uma tenda aqui fora, na frente do cemitério, onde poderão fazer os cultos religiosos ali. Vão acontecer três missas nos horários. Às 7 horas da manhã, Dom Argemir estará celebrando a missa aqui. Às 9 e meia, o Padre Orlando estará celebrando também uma missa. E às 17 horas também haverá uma missa com o Padre Huérido. Lembrando também que, nesse intervalo, o que vai acontecer? Igrejas evangélicas também, nesse período, vão poder estar usando esse espaço também. Então, realmente, vai ser um local onde a população vai poder vir e vai poder, realmente, ter aí uma condição adequada para poder, realmente, fazer as visitas aos seus ensinamentos. Maravilha! Bom, vamos continuar seguindo ali até a capela. A gente também está acompanhando. Até o prefeito José Fernandes está aqui com a gente. Venho também conferir como que estão os preparativos. Recebemos um prefeito aqui também, Laura. Prefeito, dá uma palavrinha aqui com a gente. Falar, né? A gente está ao vivo agora, pelo assistente. Então, dá um oi para o pessoal, fala sobre a expectativa de amanhã, o que a Prefeitura realizou aqui no cemitério. Nós viemos aqui fazer uma visita, observar exatamente o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Quero dar os parabéns ao nosso diretor aqui, o Fabiano Cavalcante, ao nosso secretário de obras. Realmente, o cemitério está muito bonito, muito bem cuidado, muitas coisas a fazer. Claro, porque realmente as semanas são enormes, né? Mas agora a expectativa é a maneira de acolher a população que vem ver aqui, os nossos queridos. Acolher de forma organizada, de forma tranquila, como diz o próprio Fabiano. Então, estamos fazendo aqui uma vistoria de rotina, que nós fazemos exatamente isso, né? Mas estamos felizes e dando parabéns ao nosso secretário e ao nosso diretor aqui no cemitério. Parabéns a vocês pelo trabalho. E com certeza a população vai encontrar um local gostoso, bonito para a gente recordar e lembrar dos nossos queridos. Tá ótimo, obrigada. Vamos seguir aqui então até a capela, para a gente poder conferir. Esse é um dos túmulos também mais visitados, né Fabiano? Exatamente, é um túmulo bem visitado. A Igreja Católica também tem todo esse cuidado aí, dessa questão aí dos visitantes, embora também alguns familiares que também acabam cuidando desse espaço, dessa capela. Essa capela realmente é uma capela que vem sendo cuidado por alguns familiares que passam por aqui, inclusive fazendo limpeza desse local, e também cuidando desse espaço, para que as pessoas possam usar esse espaço aqui, onde que eles possam também vir aqui, e fazer as suas orações aí. Aqui é realmente a gente ter encontrado, realmente muitas devoções na realidade da questão da devoção ao Monsenhor David Corso, ao Padre David Corso. Então realmente aí a Igreja Católica está num processo, na realidade, para que possam fazer reconhecimento, né, do Padre David Corso. E foi então... Os quadros que foram pioneiros tradicionais na cidade de Assis. Ah, ótimo. E além disso, né, a gente também quer saber sobre as orientações para o pessoal que vai vir aqui amanhã, quem vai trazer flores, quem vai trazer telas, como que... Quais são as orientações? O que pode e o que não pode? Bom, as velas a gente tem orientado que sejam realmente feitas, queimadas, como tradicionalmente isso acontece. Algumas sepulturas também podem ser feitas, realizadas, próximas da própria pessoa. Então, algumas sepulturas, alguns chacitos, têm um local próprio para isso, então realmente também é feito nesse local. A gente pede simplesmente que não saia, que realmente não fiquem queimando vela, talvez aí pelas ruas ou pelas algumas esquinas que a gente tem, que às vezes a gente acaba encontrando. Então, a orientação é essa, que as queimas de velas sejam feitas no cruzeiro e na proximidade, assim, ou no fundo de suas sepulturas. O cuidado também, redobrado agora, porque a gente, o cemitério, vai receber, na realidade, muitos vasos de flores. Então, aquela recomendação de areia dos vasos de flores, para que, de repente, a gente possa ter um local onde a gente vai poder fazer uma homenagem ao nosso ente querido, mas ao mesmo tempo que isso depois, no futuro, não venha trazer transtorno quanto à questão de saúde para a população de Assis. Então, está ótimo. Então, a gente aqui da TVS City deixa o convite para vocês virem visitar os seus entes queridos. Inclusive, pessoas de outras cidades também estarão por aqui? Exatamente. A gente já tem encontrado pessoas de outras cidades aqui. Tá. Então, beleza. A gente encerra agora o nosso ao vivo. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.